Com a água adanescente Minha mão é transparente Aos olhos da minha avó Entre a terra e o divino Minha avó negra sabia Essas coisas do destino Desagua o mar que vejo Nos rios desse desejo De quem nasceu para cantar Um sambese feito tejo De tão cantado que invejo Lisboa por lá morar Lisboa por lá morar Vejo um cabelo entrançado E o canto morno do fado Num salho de caracóis Como num conto de fadas Os batuques são guitarras E os coqueiros girassóis Minha avó negra sabia Ler as coisas do destino Na palma de cavalhar Queira a vida ou que não queira Diz-se Deus à feiticeira Olhe para cantar E assim para cantar E assim para cantar E assim para cantar E assim para cantar